PA Produções Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corro em o coração Não existe saudade mais cortante E há de um grande amor ausente Pura feito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta O semblante de mulher O passado de volta O semblante de mulher O passado de volta Quando um tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver estrelho É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo e contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério e tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a princesa mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida, tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo e contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo e contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério e tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo e contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo e contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo e contar o seu segredo Quem ama nunca sente medo e contar o seu segredo Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o seu segredo Espalho coisas sobre o chão de giz Espalho coisas sobre o chão de giz A bela e o cego a ver os solos A me posturar Fotografias recortadas em jornais e folhas A me útil Eu vou te jogar Não quando te guardar confere Esmaro balas de canhão É inútil pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Onde vemos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gaçando assim o meu madom Oh, meu Agora pego o caminhão Na lona voa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me sujar Nem vou me sujar Gaçando assim o meu madom Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval E isso explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora No mais Não vou me sujar No mais Não vou me sujar No mais No mais Criar produções Estava indo aquele edifício Moço Ajudei a levantar Foi um tempo de abolição Era quatro condução Duas praíduas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me vem um cidadão Que me diz desconfiado Tudo aí Ademirado Ou tá querendo roubar O meu domingo tá perdido Na casa entre os tecidos Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Que eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrependo Me usa massa por cimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim quando acordem Que pai vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte Eu me pus a me dizer Lá chega castigava Mas o corpo que plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre me examei Pus o sino e o patalo Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem que armeça e tem novena E o padre me deixa entrar Foi daqui triste que me disse A paz deixa de tolice Não se deixe arredondar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Não há de medo que me fale assim Eu sou do seu décimo sexto, oh pai Sou prima genito do teu avô, o primeiro curandeiro Ao cofiteiro das mulheres que confiam Sob o teu nariz Me deves respeito, pego menos dinheiro Ele é o poder da folgor antiga e espada e fogo Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra E crepidonha desce teu olhar E quatro erros prendendo tua mão E quatro erros prendendo tua mão E foi o silêncio que foi o silêncio E foi o silêncio que habitou-se do meio E quatro erros prendendo tua mão E quatro erros prendendo tua mão E quatro erros prendendo tua mão De outro jeito não se discipularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele acometa o morante que está aqui for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra 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 Um asteroide pequeno que todos chamam de terra